Sejam bem-vindos, meus caros náufragos. Nessa semana que eu estou gravando aqui esse vídeo, essa bússola cultural, a gente fez um podcast sobre a Wanda e o Visão, o seriado lá da Disney+, o WandaVision, que fechou a primeira temporada agora recentemente. Se você escutou lá o nosso podcast, ou eu recomendo que você escute, você vai ver lá que a gente falou muito sobre os temas que são trabalhados no seriado. Luto, perda, dar continuidade à vida, essas coisas todas são trabalhadas muito bem pelo seriado e a gente comenta muito isso no nosso podcast. E essa questão do luto é um tema que a gente trabalha bastante dentro do nosso site por assinatura, que é a Confraria dos Náufragos. A gente tem uma masterclass sobre luto, a gente tem uma série de filmes que falam e tratam sobre luto, como aquele A Cabana, que é bem específico a respeito disso. Fora outros tantos conteúdos que a gente acaba conversando a respeito deles. A ideia desse videozinho aqui é te dar uma bússolazinha para onde você pode encontrar mais e melhor material para você lidar com lutos e com as perdas da sua vida. O Wanda e Visão é muito legal porque a Wanda, principalmente, ela acaba se prendendo a um aspecto da sua memória. Ela procura na sua memória um elemento de alegria e felicidade, que é aquelas sitcoms, e ela meio que tenta se refugiar da sua dor, refugiar da sua perda, do seu luto, para tentar construir uma vida paralela, digamos assim, à realidade trágica que era a sua vida. E isso acontece com muita gente que perde, com muita gente que sofre o luto. E uma das coisas que a gente, quando a gente passa pelo luto, a gente meio que fica saudosista, fica nostálgico, fica apegado ao passado, tem dificuldade de dar sequência para o futuro. As pessoas, por exemplo, não conseguem se desfazer das roupas da pessoa que morreu, não conseguem mudar ali o quarto, reformar as coisas, mudar de casa, não conseguem. Fica preso. A pessoa morreu, mas é como se a pessoa não conseguisse sair da vida que tinha até o momento em que aquela pessoa esteve com ela. Essa realidade aparece um pouco no WandaVision e eu queria indicar para vocês aqui um livro no qual é um livro de literatura, mas baseado em fatos reais. Um dos maiores livros, romances da literatura brasileira é esse aqui, A Ladeira da Memória, do José Geraldo Vieira. É uma nova edição editada pela editora Sétimo Selo, da qual tenho a honra aqui e o orgulho de fazer parte da edição, porque tem um pós-fácil que fui eu que escrevi, porque eu já fiz um estudo biográfico da vida do José Geraldo Vieira, li toda a sua obra, e foi ali que eu descobri que quase toda a obra do José Geraldo é muito autobiográfica, na qual não que seja a autobiografia dele, mas ele pega todos os fatos da vida dele e acaba transformando num romance. O romance é uma espécie de tentativa dele de entender a sua própria vida ou até mesmo de superar os dramas da sua vida. Como é o principal drama, o principal trauma, a principal tragédia, que é ele perder o seu grande amor. Ele era casado, tinha filhos, mas tinha um relacionamento extra-conjugal com uma mulher que ele amava muito, era a mulher da sua vida, só que não deu tempo dele reconstruir ou começar uma vida com ela, porque ela acaba falecendo. E como ela morre, ele fica muito tempo preso naquele luto. E ele preso nesse luto, ele não consegue avançar na vida dele. A história do Ladeira da Memória é exatamente o momento em que ele ganha uma oportunidade nova de tocar a vida adiante, mas ele ainda não consegue dizer sim para a vida nova que aparece. Ele continua apegado àquilo que ele viveu. Então o título Ladeira da Memória significa que muitas vezes quando a gente perde as coisas na vida, o luto, a gente desce a Ladeira da Memória e fica ali nostalgicamente, saudosamente, vivendo daquilo que já viveu, digamos assim, realimentando aquilo no momento presente, aquecendo o coração com as boas memórias, ainda que nos deixem tristes. Mas é isso que nos alimenta nesse momento. A descer da Ladeira da Memória, ela é uma necessidade para você sair do luto. É preciso passar por essa etapa, digamos assim. Só que ao mesmo tempo, para que a vida possa continuar, é preciso também subir a Ladeira da Memória. É preciso, então, buscar nesta memória, talvez a própria razão de ser da subida dessa memória para uma vida nova, para um futuro novo. No livro como um todo, nós vamos ter dois personagens. O personagem que vive o luto do amor que ele perdeu, e um tio dele, o tio Rangel, personagem fabuloso, que vai tentar ajudá-lo a fazer essa descida ao inferno da sua memória para de lá sair e permitir que uma nova vida possa vir a nascer. Ladeira da Memória é um livro escrito e reescrito pelo José Geraldo Vieira em vários momentos da sua vida. Essa edição é a última, que ele arrumou, digamos assim, o que mostra o quanto esse evento, esse fato, esse trauma foi por ele trabalhado e retrabalhado até o fim da sua vida. De fato, depois disso, ele se separou da sua esposa, ele vai casar de novo com uma outra esposa, com uma outra escritora, mas jamais, jamais, nenhuma das duas, digamos assim, ocupou o posto, o lugar que a Renata, que é o nome da personagem do Ladeira da Memória, ocupa na vida do nosso personagem aqui, e no caso, do José Geraldo Vieira como um todo. Essa edição está maravilhosa, está muito boa de ler, melhor do que as que já tivemos por aqui. O resgate do José Geraldo Vieira é maravilhoso para a nossa literatura, e eu quis trazê-lo aqui como bússola cultural, justamente para te ajudar a ir além, talvez, das dores, do luto que você possa estar vivendo, das perdas. Uma época que a gente está gravando aqui de pandemia, todo mundo conhece alguém que perdeu, ou perdeu muita gente, ou conhece gente que perdeu muita gente, e todo mundo está lidando com o luto de alguma maneira. E sempre que você vai assistir, ler ou escutar alguma coisa, duas perguntinhas são sempre boas, sempre essenciais, não só boas, essenciais de você responder, para você saber o quanto aquilo vale a pena ou não vale a pena. Então, esse livro, por que ler esse livro, ele é bom para você? Porque ele vai te dar um retrato do que é você estar preso ao passado, apegado ao passado, por uma perda traumática que você não gostaria de perder de maneira alguma, e não consegue dar os passos adiante. E para que você deveria, então, ler um livro como esse? Para aprender a sair do fundo dessa memória e subir essa ladeira, para que a sua vida possa ser reconstruída, não para superar e esquecer o que aconteceu e o que você perdeu, mas ao contrário, para integrar em você tudo aquilo que você viveu numa nova forma de vida, abrindo-se à própria possibilidade de voltar a viver e amar novamente. Essas duas perguntinhas, por que e para que, são essenciais quando você vai querer ler ou assistir ou escutar alguma coisa. Tem que ter um porquê e tem que ter um para que. Então, o porquê é porque pode ser um bom espelho para você lidar com a sua dor, das suas perdas. E o para que é para você também não ficar apenas vivendo do passado, das dores e das derrotas que a vida lhe trouxe. Mas saber subir a engremiladeira dessa memória de dores, para quem sabe, lá no topo, você começar uma nova vida, uma nova história, no qual essas dores não vão desaparecer, mas estarão integradas numa nova forma que já não é mais tragédia, mas tem a ver com comédia, no sentido de que termina de modo feliz, e não apenas trágico. Tá bom? Dica de hoje, então, é essa. A ladeira da memória do José Geraldo Vieira. Até mais. A ladeira da memória do José Geraldo Vieira. Obrigado por assistir.